Hello, Jardim 2! How are you today? Hoje nós iremos fazer uma atividade no notebook, ok? No seu caderno. And you are going to circle. Você vai circular as figuras. Different. Diferentes, ok? Fala com a teacher. Same. Different. Same. Different. Ok? Você vai encontrar o objeto que está different, ok? And you are going to circle. Você vai circular. Combinado? Bye, bye!